Música Boa pessoal, são cercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um vídeo Mais uma partida Mano De batalha de heróis Mas por que eu não consigo bater em vocês? Vamos se lixar Vamos se lixar Já tenho o game mode preparado, já não fazem nada Já não fazem nada Não fazem nada Não conseguem fazer nada já Morre aí, morre aí, fica na sua Não conseguem fazer nada Conseguimos sim! Mano, mandaste um ponto Para de me dar TP, se faz favor Obrigado Pronto, tá lindo e maravilhoso Meu deus, esse cachorro que não se cala mano Estava a meter um nojo Mano, daquele bocado, meu deus do céu Vou pegar na minha airsoft e vou dar tiros da airsoft Mas não é no cachorro É no dono do cachorro É ele que merece, não é o cachorro que merece É o dono do cachorro Mano, para com essa bosta Seu lixo Hoje foi o seu dia de derrota A casa, desculpa Vamos só, estamos hoje numa partida super OP de batalha de heróis Por que? Nós estamos com uma partida de super heróis da DC Mas os super heróis da DC mais OP Mano, para com isso Para com essa bosta Meu deus do céu Parecem crianças Parecem crianças Olha aqui, cara Meu deus do céu Meu deus do céu Meu deus do céu É mulher maravilha Eu sou uma mulher maravilha Que que vocês ficam caindo ai quando falam mulher maravilha Eu sou uma mulher maravilha Mano, que partida ou pesaça do caraças mano Pois é isso? Não, não pode mano Para com isso mano, pelo amor de deus mano Mano, você já passou raiva Nossa casa, isso aqui lembra da minha série mano Nossa Pedro Você merece morrer mano Vai, já to na minha ilha, vai logo Já to nas nossas ilhas Sim, sim Mano, vou dar um game mode zero Mano, eu vou dar uns colacho nesta partida mano Mano 3 3 2 1 Começa a partida, vai Beleza portugueses Eu já to aqui Oxi Só vai Só vai Só vai Começou a partida Começou os colacho Começou a destruição Oscar GG Pedro Que esse é louco? O cara foi de picareta só Né? Eu sou muito forte Vem a ficha assim Não vem da mão mano Vem a ficha assim Ô Ital, na moral, você sabia que no meio tem diamante, eu não sei se vocês sabem É o Ital nunca Mas eu quero tentar pegar pelo look block mano Nossa É por isso que sempre tu lixas né Tá tão forte Mano, isso não valo mano Isso não valo mano Eu não fui na tua ilha mano Vai pro caraças Vai te lixar E aí, tu queres juntar comigo? Cagar um do caraças Filho da mãe Não quero ser seu amigo Sai daqui Sai Seu bosta Sai daqui Pedro Seu narigudo do caraças Nossa Mano, eu to ficando puto O Pedro chega sempre com o nariz primeiro mano Onde é o diamante? Onde é o diamante? Onde é o diamante? Cai dentro de diamantes aí Ah, catei, já era To feito Sério? Eu to com 15 É a hora do problema Ah, não Ah mano, eu tava roubando diamante ao Italo mano Bem triste mano Pedro! Vamos arrebentar o Italo E aí Aí Nossa, eu to ficando triste com vocês Não preciso comprar as minhas coisinhas mano Não tenho nada Sinceramente to ficando triste com vocês Eu bato o Italo Posso ou não? Mano, já! Já! Vou deixar aí, eu vou poupar a vida dele depois aqui Mano, tu tá de brincadeira né Que tu fizeste isso mano Que lixado mano Isso não se faz mano Não se faz com os amigos Pedro Logo de inicio mano, caraças Cássio, eu quero conversar Abre aqui pra mim Conversar o que? Esse cortoquei ta esperto né Que? Que que eu fiz? GG é Cássio GG é Cássio e o teu rabo GG é Cássio GG é Cássio e o caraças Então ganhou o Italo Ganhou o Italo Ganhou o Italo Ganhou o Italo porque também foi GG teu Tu deste um GG tão rápido? Mano, tu bateste com a espada Vai tomar no teu rabo mano Mano, nós temos o mesmo poder todos os três Mano, nós temos o mesmo poder todos os três Mano, é sério que você matou o caso? Mano, não é possível mano Eram os dois mano A Mulher Maravilha E o Supergirl bater no teu totem mano Tu mataste o totem primeiro Bota aí, bota aí três totem aí vai Nossa senhora mano Que mentiroso Certeza que ele bateu com a espada Que óbvio mano Que ele bateu com a espada Eu não disse que não mano, é sério Eram os dois já bater no teu totem e tu destruísse primeiro Mano, dois dois Como assim mano? Mas eu não tenho a espada não Nossa mano Mais mentiroso que o Pedro não tem mano Mano, vai Bota aí o totem, eu vou quebrar na sua frente Tá aqui ó Pera aí Vai, vem cá Calma, calma Olha o meu Calma aí vai Tão uns três totems já Três Tá, pera Game mod zero Fica aí nesse totem aí tu Eu fico neste Vai Três, dois, um e vai Mano Para aí Mano Para aí Italo Mano, eu tô bugado Já deu o tempo já ó Já deu o tempo já ó Tô caixando as todas bugadas É, é, é Olha aí, olha aí GG, GG GG Olha aí, tá já vendo aí GG primeiro Não, deu nada Tem GG primeiro mano Como é que é possível tu teres destruído um totem Sendo que eu e a Mulher Maravilha estávamos a bater ao mesmo tempo Seu mentiroso Mano, não, não roubei E o caso não tinha tomado nenhum dano É Mentiroso do caraças mano De qualquer das formas Ganhou a Mulher Maravilha Mentira Foi a única sobrevivente Querendo ou não Foi a única sobrevivente Portanto Esta foi A nossa partida mais OP de todas Que deve ter tido tipo 3 minutos só É, mas não tem como Vamos pôr mais um totem vai Salis, vamos pôr mais um totem Bora Vamos ver quem é que ganha agora Olha a ilha pegando fogo ali Ah, já foste A tua ilha é a mais bosta de todas Que salis Nossa, olha a minha ilha aqui velho A ilha do Pedro foi a mais bosta de todas Olha aí como está destruída Né? Ninguém mandou Pronto Estou colocando aqui os totems Cadê? Vou pôr aqui no meu também Como é a mão disso aí? Eu estou a pôr Deixa quieto Fica quieto aí Fica quieto no teu canto aí Que eu já estou a pôr aqui os totems Nossa mano Mas o Pedro também tem que destruir tudo mano Meu Deus do céu Olha que eu fiz esse server Caraca Para de bater Olha o diamante Olha o diamante tem que ficar pegado Vamos Aquilo Tá feito Vai Vai Em 3 2 1 Começa a partida Só vai Achei que o garçava que ele meia Não atendesse para olhar Pedro Sai Ai Casio 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 Vai nele Não Não Enquanto Tira 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 Primeira Agora Não Eu estou a ir pra tua ilha GG Pedro Nossa Ai Eu vou infartar Não parei falar nada A que lixado Sai daqui Quem é que me está batendo aqui É o Italo Isso não vale Não é o Italo Não era o Italo GENGIE! Sério isso? Sério? Nossa, era dois sites, deixa eu ver 1, 2, 3 3 SITS! Mano Nossa, é muito apívio Mano, eu sinceramente nesta partida foi tão OP, tão destruidora que eu não sei quem é que venceu Então pessoal, digam aí nos comentários quem é que vocês querem que tenha vencido nesta partida quem é que vocês acham? Mano, ou fui eu ou foi a Mulher Maravilha? O super-homem foi o pior de todos Então tipo quem é que vocês acham que venceu? Supergirl ou a Mulher Maravilha? Eu acho que foi a Mulher Maravilha sinceramente Tipo, no primeiro totem e tal foi a Mulher Maravilha, então digam aí nos comentários o que é que vocês acham espero que vocês tenham gostado desta partida, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o nosso like favoritem, comentem e até a próxima Fiquem bem!